Bom, na aula passada, havíamos desmontado, né? Eu dei uma aquecida, uma pequena aquecida na objetiva, com o aquecedor térmico, né? O soprador térmico, que eu vou pegar aqui, para mostrar. Depois, ao final, eu vou passar todas as ferramentas que foram empregadas, né? Na manutenção dessa ótica, ok? Para a pessoa que fizer da manutenção, já iniciar a compra. Isso daqui é ótica, viu pessoal? Não vamos confundir objetiva com ótica. Isso daqui é uma ótica, né? Isso daqui é uma objetiva. Então, vamos lá. Existia, dentro dessa objetiva, água. Um líquido, né? E ele estava entre as duas lentes. Eu tenho aqui, no final da objetiva, Eu tenho uma pequena lente, tá? Tem essa lente terminal aqui, fazendo o papel de uma window. Só que ela é uma windows. Ela é uma window, uma janela com grau. Ok? Ela concentra a imagem, ela foca a imagem, concentrando a imagem num ponto. Quando ela passa desse ponto, ela cai na primeira lente. Essa lente aqui é uma lente de aumento, né? Ela é uma lente dupla, ela é bem espessa. Ela é côncava de um lado e abaulada do outro. Em seguida, eu tenho a lente reversora, ou a lente negativa. Que ela pega a imagem e corrige a imagem. Porque, a partir do momento que ela é feita, que a imagem é feita, a capturação, que eu capturo a imagem, através da window com grau, ela vem na minha primeira lente, que é essa daqui, né? Vou pegar um cotonete aqui, para mostrar melhor. Ela vem nessa primeira lente. Então, ela passa, ela é bem espessa, né? Ela captura a imagem e essa imagem capturada vem de ponta cabeça, né? Vem invertida. Essa segunda lente é a lente que corrige essa imagem. Ela põe na posição certa, para dar prosseguimento até a ocular. Depois dessa lente, o que eu vou ter? Eu vou ter todo esse aparato, né? E mais esta outra, esse outro conjunto de lente, né? Que aqui, na realidade, tem mais duas lentes aqui dentro. São lentes de grau, para dar maior amplitude. Dependendo do tipo de objetiva, há um abaulamento ou uma espessura maior em cima desta lente. Eu vou estar enviando a apostila de ótica, para você ver a parte interna de uma objetiva, como que é que funciona, desde a captação até a saída da objetiva, né? Essa é uma das etapas. Depois tem o prisma, tem o ocular, etc, etc. Mas essa é a primeira etapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a montagem, ok? Então, retornando, estava o líquido aqui, ó. Estava entre, ó. Isso daqui é bem encostadinho lá dentro da objetiva, né? As duas lentes, elas são fechadas aqui, né? São encostadas uma na outra. Então, nesse interior, nesse compartimento entre essas duas, tinha um líquido. Quando eu aqueci, esse líquido vaporizou e encheu de gotícula d'água em toda a extremidade, em toda a superfície da lente. Encheu de gotícula d'água. Falei, opa, tem líquido ali, né? Então, eu tive que fazer a desmontagem dela, o que é muito raro, isso é raríssimo, de acontecer. Eu acredito que ou ela caiu dentro de um receptáculo com algum tipo de líquido, caiu, mergulhou, afundou, né? E penetrou essa água, porque isso não é normal. Ou colocaram na autoclave ou em algum forno. Uma coisa ou outra. Mas, esse líquido não é normal. E outro detalhe também, o corpo dela estava repleto de óleo, né? E na aula passada eu falei que essa X40 não é para ser imergida, né? Não é de imersão. Como de fato não é mesmo. Ok? Então, vamos iniciar com a nossa montagem. Eu deixei aqui na sequência. Certo? Então, vamos fazer o sentido reverso. Vou dar uma pequena pausa para iniciarmos uma aula só de montagem. Então, vamos fazer o sentido reverso.